E nesse fim de semana é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, mesmo em tempos de pandemia, com todos os cuidados voltados ao combate da Covid-19, é necessário lembrar que há inúmeras pessoas precisando de bolsa de sangue para sobreviver. Para fazer jus a essa data, a gente lembra que os estoques de todos os tipos de sangue estão baixíssimos na nossa região, porque muita gente fica com receio de doar. Mas é seguro, os hemocentros estão seguindo todas as normas sanitárias e mais do que nunca precisam da nossa ajuda. Por isso, eu vou mostrar então aqui no telão a partir de agora os endereços para você já anotar e ir lá e fazer a sua doação. Vamos lá então por cidades, a gente tem aqui o Hemocentro de Araçatuba, que fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330 no bairro Aviação. O telefone está aparecendo para vocês, 18-21-02-9400. Próximo, Presidente Prudente, Hemocentro de lá, rua Venceslau Brás, número 5, Vila Euclides, telefone 18-322-335-11. E tem Rio Preto também, para você que é aí da cidade e quer fazer a sua doação. Hemocentro, Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, Jardim Panorama, DDD da Cidade, é 17-320-5055. Anota aí com calma, vai lá, faça a sua doação, ajude a salvar não uma, mas até quatro vidas com uma bolsa de sangue. Faça a sua parte, fique aí com a consciência tranquila. Faça a sua parte, fique aí com a consciência tranquila.